Salve família, mano! Começando aqui mais um vídeo aqui no canal, viu mano? Esse aqui é o segundo vídeo de bug, beleza? Então, Rádio, já se inscreve aí, deixa o seu like, mano. Bora bater uma metinha aqui de 5 likes, 10 likes, né mano? Tem um pouco inscrito, só 17 inscritos, né mano? Então, deixa like aí, se inscreve no canal, tá isso aí. Bora lá pro vídeo, né? Dizer aqui o bug, né? Rapaziada, hoje vai ser outro bug. Hoje vai ser o bug de óbvio infinito, mano. Então, espero muito que vocês gostem desse vídeo aqui, né? Então, deixa o like que me incentiva mais a trazer vídeos, viu? De bug e ensinando a passar de passos difíceis, bugs. Por enquanto, é ser bug, beleza? Bug de magia, é... De magia não, de homens infinitos agora. Bora lá. Bora lá, rapaziada. Ensinar agora. Bora lá, famílias. Ó, como vocês podem ver aqui, ó. Ele lá desaparece, ó, e aparece. Se aparece, 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 né? Então, né? Vocês viram, né? Então, bora aqui. Vocês estão vendo o sério aqui, ó. Vocês vão chegar aqui, aí vocês... Salvo. Só que eu não vou salvar, vou apertar não. Aí, vou... Dar um... Taxista aqui, ponte aqui. Voltar. Ó. Vocês viram aí, né? Agora vocês... Vocês vêm aqui. Deixa ele vir. Pode deixar ele vir. Vem. Pode vir, pode vir. Vem vindo, vem vindo. De boas, de boas. Pode vir, pode vir. Espera esse dele vir. Agora vem de novo, ó. Cuidado. Vai com cuidado. Ó, já levei... Ó, o tanto de dano já que já me deram. Tá no titão velho e rato. Bora lá. Ó. Deixa ele se descer. Vai logo, vai rato. Caralho. Minha vida, não bate neles. Neleza, não bate. Só deixa ele vim. Deixa ele vim, ó. Deixa eu vim, deixa eu vim. É muito fácil de ser realizado esse bug, rapazes. Bora lá. Espera, espera eles, espera. Espera tudinho. Ó, vocês vêm aqui, ele desaparece, né? O que vocês vão fazer agora? Vocês vão apertar quadrado, quadrado, quadrado. E triângulo, ó. Aí no último, no último hit, ó. No último golpe que o coitado der, a... Poder titã, viu? Beleza? Vocês apertam o poder titã no último golpe. Bora lá. Vocês vêm aqui do cantinho e ficam batendo aqui, ó. Poder titã. Espera, espera, não deu. Bora lá. Aí vocês vêm aqui. Vai batendo. Poder titã. Voltou. Desativa. Vai de novo. A segunda vez que dá, dá certo. Vai. Poder titã. Voltou, né? Vocês viram os orbes, né? Agora vocês vêm aqui bem devagarzinho, mano, ó. Vocês vão ver os orbes vindo, ó. Ó lá. Deu certo, ó. Viram? Vocês viram? Ó. Vocês vão ficar nisso aqui toda hora, mano, ó. Ó. Se ligaram, ó. Vocês vão devagarzinho e voltam, ó. Vão devagarzinho e voltam, ó. Se ligou, ó. Ó. Pessoal. Cuidado que vocês viram muito pra Facebook e coisa, viu? Rapaziada, eu vou ficar aqui fazendo até uns 20 mil, 10 mil por aí, viu? Aí, ó. Pera aí, ó. Ó. De novo, ó. Deixa eu fazer lá o 3 mil, ó. Eu vou ver o que eu falo pra vocês. Ó. Já deu 3 mil, ó. Viu, ó. 3 mil e 10. Então é isso aí, rapaziada. Esse foi o bug, mano. Vocês. Vocês ajudam tanto de ordo que você quiser, ó. Ó. Pode ir, ó. Fazer isso aqui o dia todinho, ó. Pode fazer, ó. Fica fazendo, ó. Olha lá, os obzinhos, ó. Pode fazer, mano, ó. Fica fazendo aí. De boa na lagoa, ó. Vai fazendo. Então, rapaziada. No próximo vídeo, eu vou trazer um bug de magia infinita de novo, tá? Magia infinita da Mendoza, tá? Vocês têm que assuntar mais ou menos 10 mil ob, 15 mil ob ou 20 mil ob, beleza? O máximo mesmo é 20 mil. Então, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Inscreva-me no canal. Eu vou ajustar aqui os obzinhos aqui pro próximo vídeo, beleza? Porque, tipo, ó. Se não nós juntar muitos obzinhos, quando chega na Mendoza, não dá pra fazer o bug. Vocês têm que ter mais ou menos 20 mil na base de 20 mil, beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like. Inscreva-me no canal. Falou. Fui. E tchau, rapaziada. Fui. E tchau, rapaziada. Obrigado.